E aí pessoal, beleza? Pessoal, eu estou aqui num posto de gasolina na região do ABC Paulista, mais precisamente em Diadema. E o que acontece? Por exigência da AS Eletropaulo, que é a concessionária local, foi exigido que fosse implantado um novo padrão de entrada. Como eu estava falando para vocês, isso aqui é um posto de gasolina e subitamente um fiscal da Eletropaulo veio aqui e condenou o padrão de entrada, que é esse daqui. Isso daqui é um trifásico categoria 6, aqui na região da Eletropaulo, com cabo 35. E segundo a concessionária, deu 30 dias para o posto estar implantando um novo padrão fora desse ambiente e dentro das normas. Você vê que isso aqui é... agora está limpinho, mas isso aqui no dia que eu vi aqui a primeira vez é tipo um inferninho do posto. Tinha tudo que não prestava aqui e estava intransitável. Então aí a empresa de engenharia que faz manutenção na rede me contratou para estar projetando o novo padrão de entrada. Bom, pessoal, a primeira dica importante, ela é mais válida para o técnico projetista, tá? Que aqui é o seguinte, deixa eu mostrar aqui para vocês. O padrão aqui existente é com cabo 35mm, tá? Ele não está tendo superaquecimento, não foi por essa razão que foi solicitado a troca. Tá certo? Embora, aparentemente, aqui está uma gambiarra terrível, né? Que o pessoal vai fazendo gato, gato assim, entre aspas, que não está antes do medidor, mas aí o pessoal vai fazendo puxadinho, colocando disjuntor e tal, isso aqui não pode. O quadro do medidor não pode servir de QGBT, de quadro de distribuição, tá? Enfim, aí o pessoal vai fazendo esses puxadinhos aí ao longo do tempo e depois vira esse mara-manhado. Mas a questão aqui não foi superaquecimento, então até foi pedido para mim, para eu projetar, eu que projetei o novo padrão, me pediram para eu projetar com a capacidade maior, para que possa alterar futuramente e instalar mais cargas, tá? E eu não fiz isso, eu recomendei que não fizesse, por quê? Vou mostrar para vocês por que razão eu não fiz. Esse padrão está sendo atendido por aqueles dois transformadorzinhos ali, que é um delta aberto. Esse transformador, um é de 20 e o outro é de 25kVA. Se eu peço uma alteração de carga, o que iria acontecer? A concessionária com certeza iria informar que não teria condições de atender esse acréscimo de carga, tá certo? E iria exigir, iria passar um orçamento com os novos transformadores, né? É reforço de rede, isso tem custo e demoraria 90 dias. Tá certo? E por essa razão eu indiquei para o cliente, eu aconselhei o cliente, eu falei, eu não vou fazer isso porque vocês têm 30 dias para estar regularizando isso daí, tá certo? Se a gente entrar com acréscimo de carga para um cabo 50 ou cabo 70, esses transformadores não vão suportar. E nesse caso, tem um outro vídeo meu que eu explico mais detalhadamente, que é sobre transformadores. Quando isso acontece, que não tem condições de ser atendido um pedido de entrada de energia, a concessionária manda informando uma carta-resposta com um orçamento que vai precisar fazer acréscimo reforço na rede da rua. A concessionária manda uma carta-resposta com um orçamento especificando o valor para fazer reforço na rede da rua. E 80% desse valor é repassado para o cliente. E depois que o cliente aceita a proposta que paga o boleto, a concessionária pede 90 dias para estar providenciando o serviço que precisa ser feito, para que ele seja atendido. Então eu indiquei para o cliente aqui, para o meu cliente que não é o posto, é uma empresa de engenharia que presta serviço para o posto, falei para ele, não vamos fazer isso, vamos só copiar a carga que já tem, para não ter maiores transtornos. Então foi batata, com 20 dias já veio a carta-resposta dizendo que foi aprovado. E aí futuramente se quiserem entrar com acréscimo de carga, então com mais tranquilidade dá para fazer isso. Beleza? A outra dica que eu quero passar para vocês é sobre o poste. Esse poste, ele é de aço, galvanizado. Galvanizado, ele tem a capacidade de 90 dan, 90 dan até para cabo 35, de cabo 50 a 70 tem que ser 200 dan. Qual é a diferença disso? A diferença está nisso daqui, na espessura da chapa. Está vendo? Porque se o poste da concessionária estiver no outro lado da rua, o esforço mecânico para esticar o cabo, o ramal de alimentação, é bem maior do que nesse caso aqui, que está do mesmo lado da rua. Então quando eles esticarem, o poste, se ele for só de 90 dan, ele pode estar quebrando no meio. Portanto, até cabo 35 é poste 90 dan, cabo 50 e 70 é poste 200 dan. Passou de aí, cabo 95 em diante, aí já tem que ser de concreto armado, aí não tem jeito. Essa é uma dica super importante. A outra é a seguinte, independente do padrão ser trifásico, monofásico, residência, comércio, indústria, não importa, vocês não devem deixar aqui dentro da caixa ponta de conduíte, tem que ser eletroduto rígido, tá? E o aterramento também é fundamental, aqui eles ainda nem concluíram, foi eu que montei esse padrão, tá? Foi os funcionários lá da engenharia. O aterramento também tem que ser concluído, não sei se eles esqueceram, tá? E aqui também não pode estar entrando conduíte, tem que ser eletroduto rígido, tanto aqui embaixo, como aqui dentro da caixa, tá bom? Os eletricistas da concessionária, eles podem rejeitar o padrão de entrada, se eles chegarem, tiver tudo certinho, e tiver aqui uma ponta de conduíte dentro da caixa, tá? Eles vão rejeitar, você vai ficar fulo da vida. Pô, mas só uma besteira dessa, mas não importa, os caras rejeitam e pronto. E aí vai ter aquele transtorno de estar quebrando, estar trocando, tá? Outra coisa, aqui dentro, esses aqui são cabos 35, é necessário ter terminal, tá? Na ponta do cabo, tá certo? Antigamente a gente estanhava isso daí, mas a norma não permite mais que seja estanhado. Lá no poste, lá em cima não precisa ter estanho mais, nem terminal, não precisa ter nada. Por quê? Porque agora eles trabalham com uma espécie de terminal de compressão. Ele tem uns dentes, então ele morde o cabo apertado com um parafuso e uma porca. Quem souber o nome desse conector aí, quem trabalha em concessionária, dá um alô aí, porque agora eu não me lembro. Tá certo? Tá, e aqui ó, tem um disjuntor. Essa caixa aqui que eu projetei, ela é uma caixa T, tá? Da esquerda, é uma T, na direita é uma H. Tá certo? Na verdade, aqui, cabo 35 poderia ser até uma caixa E. Até caixa E, pode ser o cabo 35 com disjuntor geral de 100 amperes. Tá? Por que que eu não projetei uma E aqui? Por quê? Vou mostrar pra vocês. Eu acho que não vai dar pra vocês verem, mas esse relógio, ele é super gigante. Eu acredito que ele deva ser o primeiro medidor digital. Então ele não caberia dentro de uma caixa E. Tá? Então essa caixa aqui, ela é super antiga, eu acho que nem existe mais, mas com a caixa tipo K, essa daqui. Tá? Quem souber aí, puder corrigir, acho que é tipo K. Tá? Mas hoje, uma carga dessa daqui, pode muito bem ser instalada dentro de uma caixa tipo E. Tá? Quem estiver vendo esse vídeo, só considera que eu estou falando de uma região, aonde é atendida pela AES Eletropaulo. Cada região, cada concessionária, tem as suas normas. Uma determinada carga pode ser instalada... Uma determinada carga pode ser instalada em caixas diferentes, tá? De modelos diferentes. Tá? Que não tem nada a ver com isso daqui, tá bom? Portanto, vocês não estranhem aí, de repente, na região de vocês, falam, pô, mas isso aqui é tudo diferente. Não, beleza. Não é diferente, ele é personalizado. É de acordo com as regras da concessionária local, beleza, pessoal? Aqui é a AES Eletropaulo. Mas, em tese, algumas regras, algumas normas da concessionária, baseado na NBR 5410, como o aterramento, os cuidados nos terminais, nas passagens entre caixas, para não cortar o cabo. Essas aí são dicas, tá? Que fica aí para vocês aí que montam padrão de entrada, tá certo? Então, só recapitulando, cuidado para não deixarem conduíte dentro das caixas, independente do padrão ser trifásico ou não. O aterramento ali também não pode ter conduíte dentro, tá? Uma haste-terra com 2,45m, beleza? E um detalhe também, só para concluir esse vídeo, o poste, se ele estiver do lado contrário ao poste da concessionária, ele precisa ter 6m de altura, 6,20m do chão até lá em cima. Se ele estiver do mesmo lado que está o poste da concessionária, ele pode ficar com 5m, até 4m está valendo. E sempre que o padrão for exposto assim, é obrigatório ter essas portazinhas aqui, ó, de tela anti-vandalismo. Sem essas portas também é motivo deles rejeitarem a ligação. Beleza? Eu vou encerrando esse vídeo por aqui, e se você gostou, se você achou que esse vídeo trouxe informações importantes para você, deixe seu joinha, seu like, pode deixar sugestões também de assuntos que você gostaria que eu estivesse abordando, filmando para estar postando aí no canal, tá certo? E se você não gostou desse vídeo, se você achou que as informações aqui não foram relevantes, que não teve nenhum acréscimo no teu conhecimento, eu quero que você seja abençoado por Deus cada vez mais, você e sua família, te desejo muita sorte, sucesso, tá bom? E crescimento contínuo na sua profissão, beleza, meu irmão? Vocês fiquem com Deus, respeitem a eletricidade, trabalhem com responsabilidade, e até a próxima. Valeu?